Fala aí pessoal, beleza? Esse daí é um kit OPL que eu faço pra venda, esse é pra PS2, né? Esse daí tá indo pro Gregory Kaique de Taboão da Serra em São Paulo, ele quis com esse tema aí, do Madimbu, kit de Madimbu, né? Aí vai jogos de PS2, PS1 ou jogos de Retro, a escolha do cliente, mostrando pra vocês aqui também, manda um cabo Y e também um memory card. Vai o kit completo, tudo configurado, só pra chegar e jogar. Tô testando aqui no PS2 sem o leitor, né? Pra vocês verem que não precisa nem de leitor o aparelho, só tem a placa funcionando que vai funcionar perfeito. Aqui mostrando pra vocês como fica na TV, essa lista de jogos aí ele escolheu, então eu vendo HD com vários tamanhos e quantidade de jogos diferentes. Claro, valores diferentes também. Aí vai dessa forma o tema aparecendo ali do lado direito e do lado esquerdo a lista de jogos. Então dá pra escolher jogos de PS2, jogos de PS1, jogos de Retro também, que aí tem Super Nintendo, Fliperama, Neo Geo e por aí vai. E é isso aí, acima na tela as minhas redes sociais, onde você pode estar vendo esse produto e vários outros que eu vendo. Tanto no YouTube quanto no Instagram, tem bastante vídeo e fotos lá, dê uma olhadinha em tudo aí. Vídeos explicativos também, bem grandes até no YouTube. Tá o meu WhatsApp também pra quem quiser entrar em contato pra tirar alguma dúvida ou fazer a compra. E tá na tela também o meu site, onde vocês podem estar vendo o valor e forma de pagamento de todos os produtos que eu vendo. Eu vendo também videogames modificados e por aí vai. Cheio de jogos também, né? PS3, Xbox, Wii, Switch e por aí vai. Aqui na plataforma também tem bastante conteúdo, dê uma olhadinha aí. E me sigam também aí pra ficar por dentro das novidades. Todo dia eu posto um vídeo diferente, mostrando algum item que eu tô enviando pra algum cliente. E é isso, então curtam aí. Sigam tanto o meu canal aí do YouTube, quanto o Instagram, quanto aqui na plataforma também. Pra ficar por dentro, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho